Olha, a gente vai trazendo informações aqui com os nossos repórteres, a Marcela Munhoz tá na Marginal, olha só atrás, o carro que está lá atrás, completamente destruído nesse acidente, estava, muito provavelmente, é claro que a perícia vai confirmar, mas estava em alta velocidade, não resistiu, né? Notícia que chega pra gente, trazendo a informação da Marginal de ET, Marcela. Oi, William, olha só, só ratificando, é a Marginal Pinheiros e a perícia acaba de chegar aqui no local. Primeiro, eu quero mostrar pra vocês que o trânsito já começa a ficar complicado. A gente sabe que esse acidente aconteceu ainda durante a madrugada, estava escuro aqui na região, o motorista vinha sentir do campo limpo aqui pela Marginal Pinheiros, quando bateu primeiro naquela mureta. A gente vê até que tem algumas marcas ali da batida. Nesse momento, uma das rodas, olha só, se soltou do carro e vários pedaços do veículo ficaram espalhados aqui pelo chão. A batida foi tão forte que o carro foi parar ali, naquela parte, naquele gramado onde a gente enxerga agora. A gente não pode se aproximar nesse momento porque a perícia está fazendo o trabalho de polícia científica neste momento, inclusive no corpo. Porque a informação é de que o corpo de bombeiros foi acionado, os bombeiros tentaram resgatar esse homem, mas infelizmente ele já estava morto. O que se sabe é que é um homem, ainda não se tem também a identificação dele e quando os policiais puxaram a placa do veículo, descobriram que esse carro pertence a uma locadora, ou seja, o carro é alugado. Então, agora, o trabalho de perícia deve identificar o que de fato aconteceu, se esse homem, ele perdeu o controle da direção, estava em alta velocidade, se ele dormiu no volante ou então se ele estava embriagado. É claro que são várias as teorias e a Polícia Civil também agora começa essa investigação. A gente continua acompanhando todo o trabalho da Polícia Científica, que está aqui neste momento e qualquer nova informação, a gente volta a atualizar o nosso telespectador ao vivo, viu, William? Ok, Marcela, muito obrigado pela informação. Trânsito na Marginal Pinheiro, sentido Interlagos, já fica um pouco mais pesado por conta desse acidente gravíssimo com uma vítima fatal.